As ambições nucleares da Coreia do Norte e as atividades cada vez mais agressivas da China, com mais de 3 mil aeronaves ativas, criam pressões sobre as defesas japonesas. Portanto, é o momento certo para exibir o potencial militar completo do país e apresentar o melhor caça de sexta geração do mundo, que superaria o F-35 dos Estados Unidos e manteria a força aérea chinesa à distância. O Japão já demonstrou capacidades muito avançadas em muitos campos relevantes de pesquisa e desenvolvimento, incluindo tecnologias de materiais e tecnologias de radar. O país foi o primeiro a implantar um caça com radar Acer, o F-2, e o primeiro a implantar um míssil-ar, guiado por esses radares, algo que os Estados Unidos e a Rússia ainda não conseguiram alcançar. Recentemente, o Japão apresentou um F-35, o FX, planejado para ser uma geração à frente do F-35 e um rival sólido para os caças furtivos chineses e russos, enquanto o Design Central, incluindo a estrutura da aeronave e o motor, já foi finalizado, aproximadamente na mesma época em que o jato F-2 está programado para ser retirado de serviço. O custo total do programa F-IS é esperado para ser de cerca de US$ 45 bilhões, além dos US$ 23 bilhões que o Japão assinou em contrato com a Lockheed Martin para a compra de cerca de 200 F-35S. Resta saber se o setor de defesa do Japão conseguirá lidar simultaneamente com duas aquisições custosas, mas ainda há algumas perguntas centrais, como para que o Japão precisa de uma frota cara de caças FX e de mais dois esquadrões de F-35S importados? E quais características tornarão o FX o melhor de todos os caças de sexta geração? Vamos começar com a última questão. Como sabemos, o Japão produziu uma série de caças americanos sob licença nacional, notavelmente incluindo o F-4A Phantom, o F-15 Eagle, o F-16 Fighting Falcon e, em uma forma fortemente modificada, como o Mitsubishi F-2 e o F-35A Lightning. Todos esses aviões estão atualmente em serviço na força aérea do país e todos, exceto o F-35, têm modificações significativas que os distinguem dos originais americanos. Apesar de sua base tecnológica formidável, o Japão notavelmente não desenvolveu um projeto de caça indígena para combate que está em produção desde a Segunda Guerra Mundial, o que significa que o próximo jato de sexta geração será o primeiro em décadas. O Japão busca um caça de sexta geração de alta qualidade, com capacidades para combates que sejam superiores ao F-35, os caças chineses G-20 e os russos Su-20 e Sete. Inicialmente, o país planejava comprar o F-22 Raptor americano para esse papel, mas uma proibição de exportação seguida pelo encerramento da produção no primeiro mandato da administração Obama efetivamente encerrou as esperanças de uma atualização significativa. Ao perder o F-22, o Japão começou a desenvolver um avião de quinta geração indígena, com várias diferenças notáveis em comparação com o caça americano, incluindo o desafiador motor XF-90, I-1 e o empuxo vetorial 3D, algo mais semelhante ao Su-57 russo. O projeto parecia estar em andamento até 2016, quando o protótipo X, dois Shin Shin da Mitsubishi Heavy Industries, realizou seu primeiro voo. Desde então, no entanto, pouco foi dito sobre o programa. Alguns dizem que o Shin Shin 6-2 pode estar relacionado ao programa FX. Ele contará com um visor montado na cabeça e um radar que pode funcionar como uma arma de micro-ondas para neutralizar mísseis inimigos. Será projetado para trocar dados de sensor com as forças japonesas e americanas e terá capacidade para pelo menos seis armas internamente armazenadas, incluindo mísseis à terra. O Japão afirmou que as empresas dos Estados Unidos foram selecionadas devido à sua considerável experiência no desenvolvimento de caças de quinta geração, como o F-22 e o F-35 em comparação com os outros dois candidatos, a BI Systems e a Boeing. A primeira quase certamente envolverá consultas sobre os materiais absorventes de radar desenvolvidos pela Lockheed Martin e outras técnicas usadas pela empresa para reduzir a sessão transversal do radar de seus caças F-20, E-2 e F-35. O Japão também espera aproveitar os conhecimentos da Northrop Grumman, especialmente em relação a tecnologias de sensor e guerra em rede, que são proeminentes nos caças Super Hornet e 2D Advanced Hawkeye, e nos aviões de alerta e controle precoce do sistema de abertura distribuída do F-35. A Mitsubishi Electric se concentrará nos sistemas de missão e capacidades de guerra eletrônica, especialmente na interferência de autodefesa. O Japão também tem pesquisado tecnologia de ligação de dados em alta velocidade chamada de controle integrado de fogo para caças, o que poderia permitir que caças japoneses e possivelmente americanos coordenem suas capacidades de sensor e mira de mísseis, aumentando a precisão dos mísseis de alcance visual. O Japão também tem testado bocais de vetorização de impulso para o XF-91, o que poderia permitir manobras extremamente apertadas. Além disso, os caças F-22 dos Estados Unidos e os caças russos Su-30 e Su-35 têm vetorização de impulso, e a China tem testado motores com vetorização de impulso em seus caças J-10 e J-20. Os fabricantes de eletrônicos Toshiba e o grupo Fujitsu liderarão o desenvolvimento do radar Acer de nitrato de galho do FX, que também pode ser alimentado para ser usado como uma arma de micro-ondas contra mísseis entrantes. O radar será complementado por um sensor infravermelho e um sensor eletromagnético em ESM. A Subaru desenvolverá os sistemas de aterrissagem do FX. Embora seja mais conhecida como fabricante de automóveis, a divisão aeroespacial da Subaru constrói asas e componentes de trem de pouso para o avião comercial, Boeing 777. Portanto, o F-Q japonês será sem dúvida um dos jatos de sexta geração mais poderosos, mas é interessante que enquanto está construindo um novo caça, o Japão esteja adquirindo da Lockheed Martin dois esquadrões de jatos de salto furtivos, F-35B e F-35A. Para ser claro, o Japão possui muitas bases isoladas em ilhas que ficariam expostas se a China atacasse. Os F-35Bs não apenas voarão dos novos porta-aviões leves da marinha japonesa, mas também poderão voar de pequenas pistas em ilhas, ajudando a estender o poder aéreo japonês pelo mar da China oriental até a borda do espaço aéreo de Taiwan. É por isso que tantos países que operam pequenos porta-aviões sem catapultas estão adquirindo o F-35B para uso a bordo de navios. Mas a mesma capacidade de decolagem curta também é útil em terra. Em teoria, um F-35B poderia operar em pistas curtas em ilhas remotas. Os F-35Bs voarão nos dois porta-aviões leves da Força de Autodefesa Marítima do Japão, o Zumo e o Kaga, com 814 pés de comprimento cada. Quando não estiverem no mar, os jatos de salto podem se dispersar em pequenas pistas nas ilhas de Okinawa e Sakashima. No entanto, o F-35 é uma máquina complexa e de manutenção intensiva, e suas bases aéreas em ilhas exigiriam um substancial contingente de mão de obra e equipamentos de apoio. Portanto, o novo caça será aguardado para missões de defesa desse tipo. O vídeo de hoje fica por aqui. Até a próxima!